Muito obrigado pelos 9 anos de canal! Galera, muito obrigado! Vocês nos ajudaram muito durante essa... Pra quem não sabe, quem caiu aqui de paraquedas, eu sou o Fran. E eu sou o Vi! Galera, fazia tempo que o Vi não aparecia no canal. É verdade. E galera, hoje o canal bate 9 anos de existência. Muito obrigado a todo mundo que está envolvido nisso. Muito obrigado a todo mundo que participou do canal. Muito obrigado! Hoje, no dia 22 de maio de 2018, o canal completa 9 anos. O canal, ele lançou numa expectativa de postar vídeos, assim, do vlog do meu dia a dia que meu pai gravava. Já podemos começar a gravar? A gente já está começando a gravar aqui. Mano, muito obrigado, galera. Vocês nos ajudaram muito durante isso. Vocês nos ajudaram bastante. Eu e o Vi, né? Estamos muito agradecidos. A gente está muito feliz. Rumo ao 100, porque está quase chegando ao 100. Então, compartilhe o canal. 100? Será que a gente vai ganhar a placa? Não, Vi, não é 100 mil. Você precisa chegar a 100 mil para ganhar a placa. Droga! Mas, galera, então, cara, qual vai ser a meta de like desse vídeo? Não pode ser mais de mil. 100 likes. Não, Vi, eu não consigo. Você falou 10. Já sei, galera. Vamos bater uma meta de 80 likes. 80? Pode ser? 80 likes, hein? Fico, vai ter 80 likes. Mas, galera, por favor, se inscreve aí no canal, se você caiu de paraquedas. Se inscreve no canal? Não, 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 Vi. Senão o Lucas Neto pode dar strike, aí a gente está ferrado. Mas, Vi, fala aí o que você quiser falar. O Vi não apareceu no canal durante muito, muito, muito tempo. Em 2018. Eu vi que ia criar um canal, né? Então, fiquem ligados que em breve o Vicente vai criar um canal. E você vai aparecer em alguns vídeos. Eu vou ajudar com a edição. E com os vídeos. Mas, bom, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixe o like. Vi, fala alguma coisa aí para a galera. Ó, gente, quando vocês criarem meu canal, quero ver, vocês darem uns likes. O que foi? Eu sei, vai, Vi. E eu vou fazer vídeo de Nerf também. Nerf é a chote. Quem eu ouvi, ele está assistindo o Lucas Neto. E eu não gosto muito. E olha essa Nerf aqui que a gente tem. Galera, esse vídeo é especial aos 9 anos. Isso não é mostrando Nerf, não. Mas, até que é uma boa ideia, né? Se vocês querem me mostrar Nerf, comenta aí embaixo. Mas, por favor, deixe o seu like. Se inscreve no canal que vai ajudar bastante. Se inscreve no canal. Mais um abraço para vocês. E fala tchau comigo. Tchau.